Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer slime, tem muito tempo que eu não faço slime nesse canal e eu queria muito mostrar pra vocês Pra fazer minha slime eu vou estar utilizando essa cola, eu vou utilizar essa neon, mas você pode usar uma branca e se você quiser colocar tinta ou corante depois é de sua preferência Mas eu vou usar essa cola aqui que já tem cor, é neon, uma rosa linda, vou usar um pouquinho de glitter azul, espuma de barbear e no final vamos ativar Então eu quero mostrar pra vocês essa experiência, eu vou começar colocando cola no meu pote Ai gente, essa cola é tão linda, enquanto eu vou colocando já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo do canal E clicando no sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo Gente, se vocês gostam muito de slime, deixa muito like que eu vou trazer mais uma vez, hein Olha que cola linda, gente, eu amei Eu acho que essa continua... não, vou colocar mais um pouquinho só É porque a gente vai acrescentar espuma de barbear E com a espuma de barbear, nosso slime cresce um pouco, pra quem não sabe Eu era expert em slime, gente Eu era tipo... eu sabia desgrudar a slime das mãos das pessoas, eu lembro Eu levava muito pra escola e minha amiga falava quando grudava na mão das pessoas Ah, a Mariana sabe desgrudar, vai o anel Era muito assim, gente E agora eu vou colocar espuma Sai espuma Ai, que louco Coloquei, eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho Porque eu quero meu slime muito forte, hein Epa Tem vídeo, gente, é porque tem que sacudir muito pra assim Epa, espuma, sai, bora, filha Foi Eu acho que já deu, gente Se não... opa Se não, minha slime vai ficar muito, muito grande Agora eu vou misturar Ai, que lindo Que linda essa slime Se eu ver que precisa de mais espuma, eu coloco depois, tá, gente Daqui a pouco, né Vamos mexer E pra quem não sabe, a espuma também dá uma ativada na slime Ai, gente Que lindo Ai, eu amei Eu acho que não vai colocar mais espuma porque não precisa Ai, gente, é muito lindo Gente, eu tava com muita saudade de fazer slime com espuma A última vez que eu fiz slime eu não gravei pro canal Tem pouco tempo Que eu fiz com amiga Geralmente eu faço quando alguma amiga vem aqui em casa e etc Mas eu tô muito feliz Tem muito tempo que eu não faço com espuma Tipo, a última vez O meu pai só me deu espuma uma vez E agora eu tô fazendo de novo com espuma Ai, que felicidade Gente, o glitter eu só vou colocar quando minha slime estiver pronta Muita gente faz assim, tá E eu prefiro Gente, eu acho que já tá bem misturada Só tem um pouquinho de coisa aqui na colher Que eu vou fazer assim De espuma Gente, eu amo mexer em slime Eu acho muito bom Eu vou colocar mais um pouquinho de espuma de babia Que eu quero me dar muito, muito, mas muito plush Pronto Deu, né? Porque já foi muita espuma aqui Ai, quando eu terminar de mexer essa espuma A gente vai ativar Ai, eu tô muito animada pra mexer no meu slime E eu vou colocando bem pouquinho ativador Porque, como eu disse A espuma já dá uma ativada na slime Então, né? Tem que botar a espuma Ai, gente Olha que linda que tá a cor Tá a coisinha mais fofa Eu amei Pronto Agora a gente vai ativar O processo mais demorado, né? Na minha opinião Não sei se hoje vai ser tão demorado Mas espero que não Porque eu tô doidinha pra mexer nesse slime Eu vou... Epa, tô aqui um pouquinho demais Mas tá bom A gente... A gente mexe bem Gente, eu acho que eu já vou começar a mexer com a mão Porque eu acho que mexer com a mão É já me ativar mais rápido Gente, é muito massa mexer com a mão Eu vou colocar mais um pouquinho de ativador Eu vou mexer com a mão Enganquei Morri mais que faço bem Morri mais que faço bem Gente, tá muito... Tá ficando muito boa Eu coloquei mais um pouquinho de espuma Vocês viram aí, né? Porque eu amo espuma Espuma... 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 Eu acho que não era pra mim ter pegado com duas mãos Porque eu acho que vai precisar de mais um pouquinho de ativador A gente vai mexendo muito bem Pra dar o ponto Ai, tá ficando muito boa Eu tô amando Sentir Tudo só brincou A gente vai mexendo muito bem Ai, tá ficando muito boa Eu tô amando Já tá começando a desgrudar Ó Tá começando a desgrudar Já Ai, tá ficando muito massa Muito massa Muito massa Muito massa Epa, meu Deus Meu Deus Slime espumante Slime espuma Gente, eu acho que é slime Fluffy, né? Que se fala Quando o slime tem espuma Eu acho que é isso Ai, gente Eu quero que o meu slime fique muito, muito, muito forte Bem soft Gente, eu acho que tem muito tempo que eu não gravo aqui na varanda pra vocês, né? Bastante tempo Então eu tô gravando hoje aqui pra vocês Pra relembrar os velhos tempos fazendo slime Gente, o pedaço que eu tô na mão tá assim Já tá pronto O pedaço que eu tô na mão tá muito Muito Mas muito bom Tem algumas partes ainda na minha mão e no meu braço Mas a gente vai tirando E ainda tem muita cola no pote Então eu vou ir tirando Vou mexendo E se precisar de mais ativador Eu coloco e vai dar tudo certo Vamos voltar pro processo da ativador Não, por enquanto não Por enquanto não precisa de ativador Espero que não precise Porque eu quero o meu slime muito, muito, muito molinha E muito boa Bem fluffy Bem fluffy Ai, quase que eu pisei Eu pisei no meu pé, na verdade Tem cabelo aqui, mano Depois eu senti A gente vai pegando aqui tudo do pote Gente, o meu slime ficou muito bom Eu tô muito feliz Que eu nunca precisar, tipo Usar coisas pra amolecer ela Ela ficou, tipo, muito boa Olha isso, olha isso Escuta Pó, platinho Tu estragou Tu estragou o meu barulhinho Agora eu vou colocar o glitter E depois eu vou mostrar pra vocês As categorias dela Gente, pra quem não sabe O click não é dos melhores Dos melhores Porque ela é fluffy Tem espuma de barbear Então, né Não fica um barulhinho tão alto Epa, quero uma casquinha aqui na slime Não quero só a casquinha de glitter Uma casquinha de glitter Olha que lindo, gente Assim, rose e azul Depois eu vou comprar mais de glitters Pra mim gravar outro vídeo Pra vocês Eu vou comprar glitter branco e etc Olha que lindo Tá boa, hein Muito boa Agora, bora começar as categorias Vamos começar com um clipe Pra quem não sabe O clipe é isso daqui Epa Epa Ainda tô boa até aqui Ó Meu Deus Agora Agora Vamos pro Sorbetinho Sorbetinho Só de aparência mesmo Gente Ó Não ficou tão bonita Vamos colocar uma cobertura Vamos colocar uma cobertura No sorbetinho Ó Não tá muito boa Agora A gente vai fazer Qual é o nome? O porta-retrato Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Que ela deu Deu uma Uma bolinha ali em cima Antes de eu fazer A própria O porta-retrato Foi bom, hein Amei Agora A gente vai fazer O Estourado Eu não sei se é assim Que se é assim Que se diz Mas eu acho que é Ah Não Tá muito bom No estourado Agora Tem que tá bem silêncio Pro clique Porque o clique Não é dos altos Entendeu? Então A gente vai preparar Nossa jovem pro clique Vamos lá É gente Tá muito boa Quando você enfia o dedo Mas o barulhinho Não tá Muito dos altos Não Mas tá uma delícia Slime E por último A bolha A gente vai tirar as coisas daqui Pra não atrapalhar E não sujar tudo Ai meu Deus Eu tô muito ansiosa Ai nossa que grande Nossa Pra uma pessoa Que já tem um tempo Que não faz Faz slime Tá bom hein Meu Deus Tem muito slime Pela mesa Ai meu Deus Tem slime por mim Tem slime por mim também Vamos tirar slime da mesa Vamos fazer outra bolha Porque merece até outra Meu Deus Tem muito slime Por aqui Muito slime Vamos tirar todo slime Pra fazer outra bolha Pronto Tirei Agora a gente faz outra bolha Bora lá gente Meu Deus Será que vai melhor que isso? Não duvido hein Então faz slime Espero que não estoura Não estoura Não estoura Não estoura Ela tá ó Não sei se vocês sabem o que que é Mas ela tá um pouquinho Fibrosa Tá um pouquinho fibrosa ainda Porque isso fibrosa é quando tem um pouquinho de ativador ainda nela Que tipo não mexeu muito bem Mas aí com o tempo a gente vai brincando e ela vai E ela vai saindo a fibra e ela vai saindo a fibra né Muita gente que faz essa animação Ah que raiva Minha slime tá de palhaçada Gente e foi esse o resultado da minha slime Eu amei demais essa slime Eu espero que vocês também tenham gostado Se você gostou já deixe seu like Se inscreva aqui embaixo no canal Clique no sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo E Fui